Bom, já fiz Palmeiras e São Paulo, Grêmio Internacional, hoje vamos fazer um dos maiores e melhores clássicos do Nordeste e do Brasil, Ceará e Fortaleza. E pra fazer esse investimento de 600 milhões no Ceará e no Fortaleza, eu chamei esse carinha que tá do meu lado aí, Brunelão da Márcia. E aí, Brunelão, tranquilo? Tranquilo, viado. Valeu pela oportunidade de estar participando aqui. Vamos aí fazer esse clássico Ceará e Fortaleza, vai ser da hora. Vai ser da hora. Lembrando que eu tô com o Ceará do Guto Ferreira, inclusive ele tá falando ali, que é uma honra imensa e o nosso querido Brunelio tá com o Fortaleza do Rogério Senne, né? Vai ser legal. Lembrando que ambos têm a mesma quantidade de salário e orçamento de transferência, 600 milhões e orçamento de salário de 10 milhões. Enfim, é a mesma coisa. A base não é igual porque a gente tá usando patches diferentes, mas são bem parecidos, então a gente não vai ter muitos problemas, não. E lembrando, o desafio aqui é contratar jogadores com essa grana, simular uma ou duas temporadas e, no fim, ver quem ganhou mais, quem levou mais títulos, quem chegou mais longe nas competições. E aí, temos um vencedor. Tá preparado, Brunelão? Tô. O Rogério Senne aqui disse que, falou aqui na entrevista, não somos lutadores de MMA, somos futebolistas. Com essa frase eu inicio aqui a minha Master League, hein? Lembrando que o canal do Brunelio vai estar aqui no título e também na descrição. Clique aí, ele faz um conteúdo muito legal de pés e de FIFA também. Tenho certeza que vocês vão curtir. E aí, quer falar alguma coisa, Brunelio? Só agradecer a oportunidade. A galera sabe que eu passei, acho que, mais de um ano editando pra você, editando vários vídeos de você fazendo collabs com youtubers, e eu não vi a hora, tipo, mano, eu quero estar ali com os caras gravando, e hoje eu tô aqui, eu tô um pouco nervoso, inclusive. Não é nenhuma, já te conheci dois, três anos, cara. Deixa eu ver. Mas pra mim ainda é diferente, é que é especial a atmosfera que tá parecendo a bomboneira. Eu passei no canal do Brunelio, depois vou deixar um cardzinho também no fim do vídeo, vocês cliquem e vão lá pro canal dele, rapaziada. Agora vamos fazer as contratações, e logo menos faremos aí o resumo das contratações pra vocês. Bora. Show, vamos lá. Três dias depois... É isso, rapaziada, voltamos aqui, depois de ficar uma hora contratando. O Brunelio parece mulher se arrumando, cara. Parece mulher. Ele fica uma, duas horas contratando. Ah, vou contratar tal jogador, tal jogador, vou vender tal. Mano, parece mulher se arrumando pra sair. Enfim, vamos ver se ele montou um timaço. Eu, particularmente, montei um timaço. Brunelio, vou mostrar os jogadores que eu contratei. Não fique assustado, hein. Tá, fala aí. Primeiro, a moleca já tá vendo aqui. Dudu, tava livre no mercado. Deve ter sido algum bug do Pet, mas eu aproveitei. Livre no mercado, só paguei o salário, dei lá na mãozinha dele. Dedé. Esse daqui eu gasto uma grana maneira, mas daqui a pouco mais os valores pra vocês. Dedé é monstro, história da Master Liga. Então, ele tá no Corinthians lá? Tá, contratei, monstro. Então, vai ser monstro aqui no Ceará. Contratei um lateral esquerdo chamado Smiley, brasileiro. Jogava no Shakhtar. É bom. Parece ser bom. Contratei o Juliano. Ele é bom pra aumentar a química. Eu sempre contrato ele nesses experimentos por conta disso. O brasileiro? É. Ex-internacional. Ah, sei, sei. Então, contratei ele. Contratei Rafinha, ponta direita. Contratei Andrada, goleiro do Boca. Contratei Borré, atacante do River. Contratei Dante, zagueiro brasileiro. Contratei Mariano, lateral brasileiro. E, finalizando, eu contratei o Cuediar. Ele tava livre no mercado, igual o Dudu. Contratei 10 jogadores. Contratei 10 jogadores, meu querido. E você, contrator quem? Fala aí pra mim. Mano, vou até abrir meu time aqui pra galera ver que ficou brabo. Olha só. O meu goleiro, Neto, brasileiro, tava no Barcelona. Minha zaga. O lateralzinho esquerdo ali que, daqui a uns 5, 6 anos, a gente vai tá ouvindo falar nele. Nuno Tavares, na lateral esquerda, português. Ele evoluiu bastante. Na lateral direita, peguei um cara raçudo, tá ligado? Ruim. Não ruim de bola. Ruim que ele quebra os caras. Maxi Pereira. Minha dupla de zaga aqui. Godin, tava na lista de transferência. Trouxe aqui, paguei quase nada. Gustavo Gomes, do Palmeiras, também tava na lista de transferência. Aí, o meio campo aqui. Daniel Alves, do São Paulo. Vidal, veio do Barcelona, tava na lista de transferência também. E o Rami, tava sem clube. Acho que era bug do Pet. Aproveitei. Trio de ataque ali, coloquei dois argentinos. Petit Martini, estava livre no mercado. Lavezzi, por causa da química. E o Marlos, ex-São Paulo, brasileiro, por causa da química. Ficou um time massa, hein? A maioria dos jogadores tava tudo na lista de transferência. Ficou um time massa. É, aqui ó, tô mostrando os valores que eu gastei e vendi aqui. Eu, por exemplo, o meu jogador mais caro foi o lateral esquerdo. Smile. Eu paguei 240 milhões de reais nele, né? Mas eu vendi muitos jogadores. Por isso que eu não gastei tanto assim. Ainda sobraram, acho que, 190 milhões, né? Enfim, eu vendi muitos jogadores. Contratei jogadores baratos. Tipo, o Borré, 37 milhões só. O Andrada, 24. Os jogadores argentinos são bem baratos, né? Contratei o Mariano, que já tá velhinho, custando só 10 milhões de reais. Enfim, não gastei tanto de transferência. Eu gastei mais desse salário. Inclusive, o Dedé custou 26 milhões ali. E aí, só falando pra vocês, como é que eu consegui esses salários? E o Brunelli também, tá? Eu dispensei muitos jogadores. Muitos jogadores pra liberar os salários dessa rapaziada. Dispensando. Então, a gente pegava o jogador, dispensava, pagava a taxa de rescisão dele, né? Isso aí é do nosso bolso. Mas liberava muito salário. Então, por isso que eu consegui montar esse time massa aqui. Com Andrada, Dedé, Dante, Mariano e Smiley, Vinícius, Góes, Coediar, Juliano, Rafinha, Borré e Dudu. Como é que tá a sua tática aí, meu querido? Eu tô jogando no 4-3-3, né? Com dois MLG e um meio atacante. Os pontas e o centroavante. Ah, então show. Enfim, tá preparado, Brunelão? Preparadíssimo. Vamos simular só uma temporada. Vai ser essa primeira temporada. A gente vai jogar a Copa do Brasil e Brasileirão. Quem vencer mais títulos ganha. Se ninguém vencer nenhum título, quem chegar mais longe na Copa do Brasil e ficar à frente ali do brasileiro, ganha o experimento. Quer falar alguma coisa aí pra rapaziada? Ah, só falar que meu time vai arrebentar, mano. Porque eu montei a seleção aqui. Apelei mesmo. Ficou com quanto de química? Deixa eu ver. Acho que passou de 90. Foi 94. Ficou uma química boa. Fiquei com 90 só. Mas tá beleza. Eu vou ganhar mesmo assim, Brunelio. Uma velha pra mim. Só vou te ganhar. Vamos nessa. Então vamos lá simular toda a temporada e volto com vocês no fim dela com os resultados. Dois mil anos depois. É isso. Terminamos de simular a única temporada desse experimento. Quem será que chegou mais longe na Copa do Brasil? Quem será que chegou mais longe no Brasileiro? É isso que veremos, Brunelão. Tá preparado? Agora, preparadíssimo, porque o meu time, ó, eu acho que deu show. No três, Copa do Brasil? Beleza, no três. Um, dois, três. Foi? Foi. Eu fui campeão. Quatro a um, e você? Fui eliminado na semifinal pro Flamengo, um a zero. E o Flamengo foi campeão, pelo menos. É que eu peguei o Internacional na final, meti quatro a um. Foi uma campanha muito bonita. Eliminei o América Mineiro, depois eliminei o Botafogo, depois o CSA e na final o Internacional. Enfim, campeão da Copa do Brasil, Brunelão. Boa. Eu peguei grandes times aqui, mas meu time não aguentou pro Flamengo não, mano. Perdi aí. Mas pelo menos perdi pro campeão, então tá menos bom. Tá de boa, né? Chegou na semifinal, tá ótimo. Bom, meu artilheiro aqui foi, o artilheiro da Copa do Brasil foi o Juliano, e o seu aí? Foi quem? Deixa eu ver. O artilheiro da Copa do Brasil aqui foi o Daniel Alves, do meu time, em segundo o Piti Martini. Sete gols pro Dani, seis pro Piti. Lateral metendo sete gols. É, só que eu coloquei o Daniel Alves pra jogar de meia. Ah, então tá explicado. É, deixei ele avançar. Então beleza. Vamos ver o brasileirão agora? Bora. Preparado, no três? No três. Um, dois, três. Foi? Foi. Fui campeão, 96 pontos. E você? Fui campeão, 108 pontos. Caraca, eu achei minha campanha boa. 108 pontos, mano. Ganhei 36 jogos, empatei em nenhum e perdi dois. Quem foi seu vice? Foi o Corinthians com 67 pontos. É, que o Corinthians ficou e tal, e o vice pra mim foi o Flamengo, cara. Quem caiu aí no seu? Bahia, Curitiba, Esporte e Atlético Goianiense. O Fortaleza quase caiu, ficou na 16ª posição. No meu foi parecido. Caiu Bahia, Atlético Goianiense e Goiás e Esporte. E o Será ficou em qual posição? 10ª, se escapou aí por cinco pontinhos. Cara, o meu ataque fez 76 gols no Brasileiro. Foi impressionante. Eu fiz 82 e sofreu 16. Foi bem até. Bom, o artilheiro aqui foi o Borré, e aí? 20 gols. O artilheiro do Brasileiro aqui foi o Rames Rodrigues, 22 gols. Só que o top 3 da artilharia é meu. Rames com 22, Lavezza com 19 e o Piti com 18. É, que eu também meti um top 3. Cara, bem parecidos os resultados, né? Foi, foi. Foi parecido. Curti, curti, hein, mano? Bom, eu ganhei. Ganhei a Copa do Brasil e o Brasileiro só ganhou o Brasileiro. O Flamengo me salvou. Pô, 100 pontos, Dedé. Isso aí deveria valer um bônus aí. Eu passei de 100 pontos. Bom, o meu artilheiro aqui da temporada foi o Borré, 26 gols. Na temporada ele teve ali 47 jogos, né? E o meu líder de assistências foi o Vinícius Góes, ó. Eu mantive o Vinícius Góes, ele fez 14 gols e deu 22 assistências. Foi o meu jogador mais equilibrado. Não foi uma contratação minha, né? Ele já estava aqui. E aí, no seu save. Meu artilheiro foram dois. O Rames Rodrigues e o Petit, 24 gols pra cada. Porém, o Rames meteu 24 gols e 26 assistências, né? Ele foi o artilheiro junto com o Petit, mas foi o líder de assistências do meu time. Maneiro, maneiro. Bom, rapaziada. Eu ganhei mais títulos, só que o Brunelli teve um Brasileirão melhor. 108 pontos é coisa pra caramba. Então, eu vou perguntar pra vocês aqui embaixo. Quem levou esse experimento? Ceará ou Fortaleza? Me digam aqui embaixo e por que quem venceu esse experimento. Lembrando, o canal do Brunelli vai estar no título, vai estar na descrição e vai estar no cardzinho aparecendo nos últimos 20 segundos de vídeo. Clique aí no cardzinho. No cardzinho, vá lá no canal dele, inscreva-se no canal. Ele faz um conteúdo bem bacana de PES, Master League, experimentos. Tenho certeza que vocês vão curtir. Quer falar alguma coisa aí pra rapaziada, Brunelli? Só agradecer mesmo a oportunidade de ter participado e de ter feito 100 pontos aqui no Campeonato Brasileiro, né? É bom ressaltar isso. E pedir pra galera ir lá se quiser conferir a Master League com o Corinthians que eu tô fazendo no meu canal. E, mano, só agradecer demais aí a oportunidade. Galera, deixa o like no vídeo que ajuda demais o Dedeco. E, mano, obrigado de novo e de novo, mano. Tamo junto. Sempre que precisar, tamo junto, Brunelão. Não é à toa que a gente já tá há uns dois anos, três anos aí de amizade no YouTube. Tem com pra cacete. Já nos vimos aí na BGS, foi legal aquele dia. Foi da hora. Aquela espirra lá custando 20 conto. Pô, Dedeco, eu pago 20 reais numa espirra. Eu me ofereci uma, fiquei com dó de comer, mas eu tava com muita fome. Um beijo do Brunelli. Um beijo do Gordo, rapaziada. Até a próxima, foi.